E aí, aqui na Coab Lá é Antônio Brandini aqui, Fernandópolis, Sistema Negro no ar E aí é o seguinte, vamos falar agora, dar uma dica sobre a nova ordem mundial Em vídeo anterior, falamos sobre a velha ordem Vamos falar sobre a nova ordem Primeira característica da nova ordem Multipolaridade Você, teoricamente, tem vários polos econômicos de força Na realidade, nós colocamos três polos de força econômicos Porque a multipolaridade, ela é baseada na economia Então, Estados Unidos, União Europeia e o Japão Aí você vai me perguntar, e aí a China, como é que fica? Então, a China, nós podemos falar que é outra característica também Dentro do processo da nova ordem A ascensão dos emergentes Então, você tem aí, foi criado o acrônimo chamado BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Nós temos os dragões asiáticos, Argentina, Chile e outros países que são emergentes E que estão subindo na economia mundial apesar das crises que acontecem Então, multipolaridade econômica Segundo, a formação dos megablocos econômicos Os megablocos econômicos Que na realidade é interessante Se fala em globalizar, aí você forma megablocos que protegem determinados espaços É o caso do NAFTA É o caso da União Europeia É o caso do Mercosul É o caso do Aliança do Pacífico O mais novo bloco da América do Sul Econômico Tá? Depois, nós falamos aqui então Voltando, multipolaridade econômica Os megablocos econômicos A época da globalização Isso vai ser um vídeo só para explicar as características da globalização Mas entenda A inter-relação e interdependência de mercados Esse fenômeno global, a globalização atual Que Milton Santos fala que é excludente Mas isso analisaremos em vídeo posterior E a divisão, hoje a guerra já não é mais a guerra em tese A guerra bélica com armas É a guerra comercial A disputa de territórios comerciais Como a gente está vendo aí no mundo atual E também, a divisão de países Não é mais primeiro mundo, nem segundo mundo, nem terceiro mundo Pelo amor de Deus Você divide em países centrais Aqueles que detêm a tecnologia Geralmente, os antigos países desenvolvidos Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros Países emergentes têm tecnologia Mas têm problemas estruturais Que é o caso da China O caso da Rússia O Brasil E os países periféricos Que têm uma dependência tecnológica muito grande Era o antigo terceiro e quarto mundo Como alguns falavam Então essas são as características básicas Da nova ordem mundial Que nós estamos vivenciando Alguns dizem hoje até do renascimento da Guerra Fria Estados Unidos Estados Unidos, Rússia Estão investindo Mas isso é coisa para outra hora Para nós falarmos aí Então acompanha a gente aí, filhão Nós estamos aqui em Sistema Negro Papo Ladrão Dá aquele joinha no vídeo Se não quiser dar nenhum problema Não é meu Não sou youtuber, não sou nada Estamos só dando aquele toque aí Para a rapaziada Cada dois minutinhos Tendo algum conhecimento Que às vezes esqueceu Nas salas de aula aí Você esqueceu E dá aquele toque Valeu É nóis Tamo junto Tchau Tchau